Oi, pessoal! Eu sou a Jéssica Criolésio, educadora de balé da Fábrica de Cultura Parque Belém. E hoje a gente vai fazer uma sequência coreografada de plié na barra. Para fazer essa sequência, a gente não precisa ter uma barra em casa. A gente pode usar uma cadeira, uma parede, um guarda-roupa. Hoje aqui eu vou fazer com a mão apoiada no guarda-roupa. Ou a gente pode fazer sem nada, com as duas mãos na cintura, ou fazendo os pordebras e segurando bem as costas. Então, não é necessário ter a barra em casa. Eu vou passar essa sequência para vocês porque a gente voltou para o home office. E essa sequência, os aprendizes estavam praticando lá no presencial. Então, a gente vai passar ela do presencial para o home office. E daí, se Deus quiser, logo mais a gente volta a se ver. E todo mundo já vai estar com a sequência bem decorada e bem estudada. Vamos lá, então? A gente vai começar na primeira posição. Braço no bravá e a mão apoiada. Ou apoiada na parede, ou no guarda-roupa, ou segurando a cadeira, ou sem segurar nada. Para os aprendizes iniciantes, pode colocar a mão na cintura e copiar só os pés. Ok? Ou pode treinar tudo também de frente para o apoio. Também não tem problema. Então, a gente vai começar na primeira. Vai fazer braço. Preparou um demi-plie em quatro tempos. Um e dois e três. Eu abri o braço. Grand-plie. Grand-plie. Subiu o plie e esticou. Voltou o braço, olhou lá na mão. Grand-plie. Subiu o plie e esticou. Subi na meia ponta. E tirei o braço. Desci. Olhei na mão, vou lá no suplex. Fui lá na frente. Alonga. Voltou. Com a cabeça para fora. Fui lá atrás e voltei. Abri o braço e soltei. Primeira posição, cabeça. Subi, cabeça. Abri o braço. Tande. Apoiei segunda. E grand-plie. Subi, plie e estiquei. Voltei. E grand-plie. Subi, plie e estiquei. Subi na meia ponta. Soltei o braço. Fica, 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 fica. Desci e tande. Fechei. Quinta. E o plie em quatro tempos. Fui. Grand-plie. E estiquei. Estiquei. Voltei. E estiquei. Voltei. Grand-plie. E estiquei. Subi na meia ponta. Terminei. Vou subir o bracinho, cabeça para fora. Terminei. Desci demi-plie. Alonguei o braço ali lá na mão. E desci brabá. Entenderam? Antes da gente fazer a música, vamos relembrar uma regrinha importante, principalmente para os novos aprendizes. O grand-plie, ele é a extensão máxima do demi-plie, certo? Então, demi-plie, grand-plie, demi-plie e estiquei. Na segunda posição, eu não tiro o calcanhar do chão no grand-plie. Então, eu vou demi-de-si-grand. Quadril até a linha dos joelhos, voltei e estiquei. Então, é regra no balé clássico. Grand-plie de segunda posição, a gente não tira o calcanhar do chão. É a única posição que não tira o calcanhar. Combinado? Então, agora vamos fazer na música. Preparei lá. Passo sete, abri oito, um demi-plie, um, dois, cinco, chão, estiquei, grand-plie, grand-plie, sub-plie, estiquei, olha na mão, grand-plie, sub-plie, estiquei, sub-plie, e soltei. E desce, respira, foi. E alonga, sobe, cabeça pra fora, respira, pulga atrás. E voltei, abri, respira, primeira, fiquei. Puxou, pulga, puxa, pulga, coluna, sub-plie, sub-plie, estiquei, voltei o braço, grand-plie, sub-plie, estiquei, sub-plie, estiquei. Puxa lá, coluna para cima Com o bico lá na coluna Sustenta o braço, estica bem o joelho E desceca de feche Quinta, vinha em quatro Um, dois, três Estica, respira Vem, subi Estica, voltei Grã Subi, estiquei Subi meia ponte, fica bem o joelho Botei as minhas pernas, voltei, fiquei Subi o braço, cabeça E desceca de feche Respira, olha lá na mão E desce Bom pessoal, essa foi a sequência de hoje Foi a nossa sequência de plié Essa sequência era a mesma sequência que a gente estava fazendo no presencial Como eu falei no começo do vídeo Então é bem legal se a gente conseguir praticar ela nesse tempo que a gente está em casa Lembrando, não preciso de barra Eu não preciso fazer os braços Eu posso me concentrar com as duas mãos apoiadas e fazer só as pernas Para os aprendizes mais novos, a gente pode focar só nos pliês e nas meias pontas E para a gente conseguir essa evolução em casa Combinado? Espero que vocês tenham gostado E até a próxima E até a próxima E até a próxima